Como posso não sentir desejo O mesmo fingir e ignorar essa mulher Tento escapar não tem jeito Seu querer em meu peito Faz de mim o que bem quiser Seu olhar só me olhando Seu corpo dançando Querendo me amar Flor bonita e poderosa Quando quer ser carinhosa Faz meu corpo balançar O seu jeito tem doçura O seu charme é uma aventura Me convida a explorar Ai, ai, ai Essa menina mulher De paixão me dá desejo Vivo sempre me escondendo Não posso mais, tô querendo Feito louco e defeso Impedulosa Como posso evitar Gosto desse amor Peralta Essa moça brava e bela Me aprecio da janela É a costela que me falta Seu olhar só me olhando Seu corpo dançando Querendo me amar Querendo me amar Flor bonita e poderosa Quando quer ser carinhosa Faz meu corpo balançar O seu jeito tem doçura O seu charme é uma aventura Me convida a explorar Ai, 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 ai Essa menina mulher De paixão me dá desejo Vivo sempre me escondendo Não posso mais, tô querendo Feito louco e defeso Impedulosa Como posso evitar Gosto desse amor Peralta Essa moça brava e bela Me aprecio da janela É a costela que me falta Essa moça brava e bela Me aprecio da janela É a costela que me falta